Tudo começou com um calor estranho Então lhe deixou o sabor assim Como gozar a frequência da flor Para habitar o poder de viver Assim Deixa rolar E viver assim Vou te encontrar Vai dizer ao ar Assim E viver assim Vou te contar Então nunca mais se sentiu sozinho Viu toda folhagem brotar enfim Como canção Vai dizer ao ar Vai dizer ao ar Bom é o ar Bom é amar